De volta aqui, ó gente, o América, que delícia, duas vitórias consecutivas, o Wagner Mancini, cê é bom, cê é bom, cê é bom, porque quando o cara é muito bom, ele é bom, se alguém disser pra você, cê é bom, cê é mais ou menos. Coletivo de imprensa, Wagner Mancini, atenção, Thiago Valor, ele destacando a vitória, o time voltou melhor, Alê esteve lá, daqui a pouco o Alô fala, deixa eu falar primeiro com você, que cê esteve lá, Alê. E foi um jogo de dois tempos distintos, né, no primeiro tempo o Havaí deu trabalho com o Potker, com o Jean-Pierre, rapaz, tá lá, e são jogadores que chamam a responsabilidade, tem personalidade, mas no segundo tempo, a partir das mudanças que o Mancini fez, deixou o time mais leve e criativo. Entrou o Elton Paulista, que faz uma fumaça, entrou o Pedrinho, que dá uma movimentação muito interessante, e estreou o Benítez, o que me surpreende, que ele não se machucou no aquecimento, mas ele tem um toque que é diferente. Ele joga, ele joga. E aí ele tira o Lucas Cal, que é um zagueiro de origem, revelado pelo São Paulo, que é um protetor de zaga, põe ali o Juninho pra jogar no meio, no lado do Mateuzinho, e deixa o time mais móvel. E com essa formação, o Coelho meteu 3x0, foi 3x1 o jogo, com essa formação foi que saiu os três gols, gostei muito do segundo tempo do América, viu, Ursão? Quanto tempo nós temos aí, ô Gabres? Então é 30 segundos pra Thiago Valor, meu monge favorito. Se vira nos 30. É, a estreia do Benítez foi muito importante, né? É um jogador que tem qualidade, e mais importante, esse confronto direto, né? Que o América tem um campeonato à parte, então os três pontos ontem, muito importantes, o América dá uma respirada, já abre quatro pontos ali pro Z4. O Benítez é um jogador da extrema confiança do Mancini, se a parte física ajudar, ele será muito importante nesse retorno para o América, que assim seja, porque foi gostosinho ou gostosinha a vitória de ontem. Amanhã tem mais, meu povo. Vamos agora almoçar ali.